Bom dia, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esqueta. Trouxe aí pra gente de novo uma relíquia da Escola Naval, uma questão linda do concurso do ano passado. Bom, antes de começar o vídeo, vamos lá deixar aquele like, se inscrever no canal que não tiver escrito ainda, aí a gente fica pronto pra assistir. Bora ver, olha, essa daqui é pra quem é amante da matemática, porque a Escola Naval, ela não brinca. As questões são difíceis e envolvem, às vezes, dois, três assuntos em uma única questão. Vamos lá que a gente vai aprender hoje aqui. Este desenho, ele não consta na prova. Eu já fiz aqui pra adiantar a nossa vida, e 90% do trabalho dessa questão é interpretar, ver esse desenho aqui. Então, vamos ver aqui o anunciado. Fala o seguinte, um círculo contido no plano x-2y mais 4 igual a 0, de centro 4, 4, 4, e raio mais de 5, é projetado ortogonalmente no plano y igual a 0, formando uma figura de área igual a uma dessas opções aqui. Então, o que a gente primeiro tem que entender aqui? O que é essa projeção ortogonal, né? A gente tem aqui assim um plano, olha lá, eu peguei aqui essa tampa aqui de um potezinho aqui de casa, mais perto que eu cheguei aqui do círculo. Olha lá, O círculo está aqui no plano, né? Ele está inclinado. Quando a gente projetar ele ortogonalmente, olha, ele vai ficar aqui assim, uma reta aqui. Ou seja, ele não vai ser mais um círculo. Olha lá. Por quê? Por causa da inclinação. Se esse círculo está paralelo ao chão, quando a gente projetar ele de cima, ele vai virar um círculo. Mas como ele está inclinado, o que é que vai acontecer? Olha, o círculo tem infinitos diâmetros, né? Vamos pegar esse diâmetro aqui, olha. Quando a gente vira, esse diâmetro aqui ele continua reto. Mas essa parte que a gente, que está inclinado, ele vai diminuir. Olha lá, o círculo está aqui, inclinado. Quando projetar o diâmetro de baixo vai ser menor. Ou seja, ele vai deixar de ser um círculo e vai se tornar o quê? Um ovo, que é a conhecida elipse. Está certo? Então, o que vai acontecer? Vou falar de novo. Aí a elipse, ela tem dois eixos. É diferente do círculo, que os infinitos eixos passando pelo centro são iguais. A elipse não. O eixo maior a gente chama de 2A, o eixo menor a gente chama de B. Porque ela é um ovo, né? Então, o que eu fiz aqui já para adiantar a gente? Aqui está o raio do círculo, a raio de 5. Está aqui. Quando a gente projetar, esse raio eu já fiz até aqui desenho. Aqui está o raio do círculo. Quando a gente projetar aqui vai dar o eixo menor da elipse. Olha só que coisa linda. Agora, basta a gente interpretar aqui mais uma coisa. Ah, professor, e como que a gente vai descobrir o ângulo? Aí a gente tem que ter aquele conhecimento de ângulo entre dois planos, que é dado pelo cosseno de θ, que é igual à norma do produto escalar dos vetores sob o produto das normas, tá? Mas que vetores são esses? É o vetor perpendicular ao plano. A gente tem a equação do plano. A x mais b, y mais c, z, mais d igual a zero. Está certo? Olha lá. Quem é o A aqui? 1. Quem é o B? Menos 2. Quem é o C? É zero, porque não tem A. Aqui tem Z. Aqui não tem Z. Então, C é zero. Então, vamos pegar aqui esse vetor. O vetor 1, menos 2 e zero. Que é o desse plano aqui. Agora, o vetor desse plano aqui, y igual a zero. Olha lá. Não tem x e não tem z. Ou seja, a coordenada x é zero. A coordenada y. Olha lá. O que está agarrado aqui é o y. e não tem z, é zero. Vou repetir. O vetor ortogonal plano é o A, B e C. Aqui o A é 1, o B é menos 2, o C é zero. E aqui? O A está agarrado ao x, não tem x, é zero. O B está agarrado ao y, é um. E o C está agarrado ao z, que não tem zero. Pronto. Agora, a gente já vai poder descobrir o cosseno entre os vetores. Então, aqui. Cosseno de teto é igual ao produto escalar. Isso aqui significa o produto escalar. Essa bolinha aqui. Como que a gente calcula o produto escalar? Essa coordenada vezes essa. ou seja, x vezes x mais y, vezes y, vezes z, vezes z. O quê? 1 vezes zero? Aqui vai dar zero. Não precisa colocar. Menos 2 vezes 1? Dá menos 2. E zero vezes zero vai dar zero. Não precisa colocar. Isso aqui é o módulo. Tá, gente? E aqui o produto das normas. O que é a norma? É a raiz quadrada. Olha lá. A norma desse vetor é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. x quadrado aqui é 1. Vai dar 1. Menos 2 quadrado, que é 4. Zero quadrado, zero. Então, a norma desse vetor vai dar a raiz de 1 a 4. E a norma desse aqui vai dar 1. Por quê? Zero quadrado, zero. Mais 1 quadrado, 1. Mais 0 quadrado, vai dar 1. Olha só que barato. Então, o módulo de menos 2 é igual a menos 2. Raiz de 1 a 4 é a raiz de 5. E a raiz de 5 vezes a raiz de 1 vai dar a raiz de 5. Olha lá. Que maravilha. Então, a gente tem que o cosseno desse ângulo aqui é menos... Menos 2 não. Módulo vira positivo. O cosseno desse ângulo vira 2 a raiz de 5. Está certo? Então, aqui, pegando o raio de círculo que está inclinado, que vale a raiz de 5, agora a gente quer descobrir o eixo menor da elipse, que é o B. É esse pedaço aqui. Certo? Olha lá. Então, a gente aplica agora. Cosseno e teto é o quê? Cateto adjacente sobre potenoso. Cateto adjacente é o B. Então, ficamos com B sobre a raiz de 5, igual a 2 sobre a raiz de 5, que é o cosseno que a gente achou. Olha só que maravilha. Raiz de 5 aqui, raiz de 5 ali. Podemos cortar. Deu B igual a 2. Certo? Olha lá. B igual a 2. Pronto. Um eixo não mudou. Aqui é o eixo maior. Aquilo que eu falei. Esse eixo aqui, olha. Ele continua sendo o raio do círculo. Tá? E o outro eixo mudou, que ficou sendo o 2. Repara o seguinte, olha lá. Que a raiz de 5 é maior do que 2. Porque a raiz de 5 é 2, alguma coisa. Ah, está faltando o quê? A área, professor. Ele pediu a área. Aí, a gente tem que saber lá de cálculo 1, que a área da elipse é dada pela fórmula pi AB. Pi vezes o semieixo maior vezes o semieixo menor. A gente já descobriu que o B é 2 e o A a gente já tem, que é o raiz de 5. Então, ficou 2 raiz de 5 vezes pi. Gente, pode falar. Essa questão é ou não é linda? Então, aqui, olha. De cara, letra A. Tá bom? Não é nem assim tão difícil. É mais a interpretação da projeção e ter o conhecimento. Como a gente acha o cosseno entre os ângulos. E isso aí. Bom, espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido aí com o vídeo. Peço para quem gostou, deixar aquele like, dar aquela força e se inscrever aí. Quem não estiver escrito aí, deixa alguma coisa escrita lá no comentário. Fiquem com Deus e até a próxima.